Olá amantes, admiradores ou não do canal Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta de uma inscrita ou não aqui do canal onde ela me fez a seguinte pergunta como você colocou essa base de madeira nesse cachepó aqui nesse modelo de cachepó, que é um modelo tipo leque ela tinha visto num vídeo que está aqui na playlist cachepós esse modelo de cachepó e viu essa base aqui presa então eu vou estar respondendo, peço desculpa desde já a você que me fez a pergunta como fixar essa base aqui nesse modelo de cachepó antes que você me pergunte, o diâmetro dessa base aqui é de 7 cm para esse modelo aqui de cachepó possa ser que o seu, possa ser mais ou ser menos então hoje eu vou estar explicando como fixar essa base aqui dentro, tá bom? então vamos precisar da base, o tamanho adequado para esse modelo aqui de cachepó vamos precisar de uma furadeira ou parafusadeira um martelo um alicate que já está aqui uma broca de aproximadamente 2 mm, arame galvonizado esse aqui tem uma espessura ou um diâmetro de 2 mm, tá bom? eu já cortei aqui 3 pedacinhos que vão ficar, que vão fixar essa base estão aqui, tem aproximadamente 4 cm, ok? e eu vou dar uma dica bem bacana porque aqui eu já cortei esse então eu vou mostrar aqui como você fazer esses cortes nunca corte assim, ó porque quando você cortar dessa maneira aqui o arame, ó ela vai ficar com a cabeça meio que arredondada quando você corta assim, ó com um alicate meio inclinado aqui, ó vou fazer dessa maneira para você ver, ó dessa maneira aqui, ela cria tipo uma lança, uma pontinha aqui, ó deixa eu ver se está dando para você ver, ó está vendo aqui, ó ela cria tipo uma pontinha aqui, ó não sei se está dando para você ver aí, ó essa pontinha, ela vai facilitar na hora de entrar aqui no orifício então agora eu vou colocar a broca aqui de aproximadamente 2 mm vou colocar aqui assim, ó você pode estar usando uma parafusadeira ou uma furadeira, tá bom? deixa a broca um pouco mais para fora agora eu vou colocar aqui a base aqui dentro, ó dessa maneira aqui, ó ok? já está posicionada você sempre faz isso em uma área plana, ó coloca porque ela fica alinhada já está aqui agora eu vou fazer dessa maneira aqui, ó primeiramente eu vou fazer assim, ó eu vou colocar nessa, nessa madeirinha de cá da maior, no caso aqui da maior eu venho para menor a primeira aqui, ó faço isso, ó não, não nessa inclinação aqui, ó eu faço um pouco inclinado, sentido para fora aqui, ó ó, dessa maneira você vai vendo e vai dar um jeito aí de como fazer o seu, ó vou fazer dessa maneira aqui, ó pronto, já passou aqui que eu estou vendo, ó fiz uma aí na mesma madeirinha menor aqui, ó tem a maior e a menor faço no outro lado aqui, ó madeirinha maior, madeirinha menor, ó faço isso aqui inclinando aqui aproximadamente uns 30 graus ó, aqui tem que ser no olho, ó pronto, passou aqui agora eu venho aqui, ó no meio, mais ou menos aqui, ó no meio faço também a mesma coisa, ó pronto, estou vendo ali que passou venho agora aqui, ó com o primeiro pedacinho de arame aqui, ó venho com o martelinho, ó já vi que ele saiu ali, ó quer dizer, passou daqui dessa madeira para essa então agora eu bato com um pouco mais de força, ó ó e vou inclinando também a posição do martelo para não machucar muito a madeira faço isso aqui agora, ó pronto, aqui eu estou vendo que não me machuca a ponta né, do arame coloca aqui nesse também, ó faço isso, ó posso usar o alicate? pode vou fazer dessa maneira aqui, ó ó estou vendo que ainda está com a pontinha aqui, ó pronto vou usar o outro aqui de lado, ó também deixa eu só colocar aqui assim, ó olha aí deixa eu só colocar agora aqui assim, ó peraí estou com um pouco de sem jeito aqui, ó vou bater dessa maneira aqui estou vendo que o arame deve ter ó, o arame, esse arame aqui deve ter pegado no arame que prende essas madeirinhas aqui, ó que o orifício está aqui, ó ele passou para um outro lugar aí eu faço o que? eu certifico que essa base está plana aqui, ó ó deixa eu ver se está plana então se ele pegou um outro percurso eu vou aqui, ó e bato mais um pouco, ó é bom porque ele já entra acorchado, ó pronto, já entrou aqui, ó pronto, e aqui a base está presa, ó está vendo? ó e aqui não tem mais como cair vou fazer força aqui, ó está vendo? ó não tem mais como colocar um vaso aqui e a base cair beleza? então, essa foi a pergunta que a inscrita ou não aqui do canal me fez e eu disse que ia fazer um vídeo para ensinar a ela como fazer isso e aqueles que vão trabalhar com esse modelo de cachepó, tá bom? então a pergunta dela pode estar respondendo a pergunta de várias pessoas então, gente vou ficando por aqui, tá bom? no próximo vídeo eu vou estar ensinando como deixar esse arame aqui, ó vários arames bem retinho como esse aqui para você trabalhar com cachepós na montagem de cachepós tá bom? um forte abraço a todos e não se esquece de deixar seu like, tá bom, gente? eu tenho visto aí que o YouTube parece que não está notificando as pessoas peço a você que vai se inscrever agora pela primeira vez no canal que clique aí no joinha em seguida se inscreva e ative aí o sininho de notificação e clique na palavra todos ou personalizadas para receber conteúdos como esse aqui, por exemplo tá bom? um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos conteúdos e aí